Música Prometo lutar pelos meus ideais Vencer com grandeza Assim eu prometo Assim eu prometo Música Música A escola aprendemos, ensinamos Concluímos o legal da escada Mas vamos sofrer ainda mais Como fosse, não entendi em minha mente Amizades que for bem, então de repente Professores e amigos que não quero esquecer jamais Daqui pra frente, eu não recomendo Mas a nossa amizade continuará Daqui pra dentro é conquistar Daqui pra frente, eu não recomendo Daqui pra dentro é conquistar Não quero ser aquilo que o outro é 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 É que o outro seja Para que é já Tudo a fim Que você quer Ninguém é do ano Ainda bem Ainda bem Ninguém é do ano Ainda bem Ainda bem Ainda bem O que você quer? E de triste dia, tá mal humorada Só vive Deus lutando, você vai analisar Tem uma nervosa que só chega em mim e o nada Briga por qualquer gotinha, deixa a gente saciada É corajosa que enfrenta coisas malas Fazendo a vida ficar menos dolorosa Ninguém é igual a ninguém Ainda tem, ainda tem Ninguém é igual a ninguém Ainda tem, ainda tem Negro, branco, barro, amarelo Alto, baixo, barro, caro e céu Amor é um ano, caro, 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 caro Ainda tem, ainda tem Todos tem diferença Desde nascença A gente é o que é A gente é demais A gente tem diferença Viva a diferença Ninguém é igual a ninguém Ainda tem, ainda tem Ainda tem, ainda tem Ninguém é igual a ninguém Ainda tem, ainda tem Viva a diferença 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Eu achei que você estava caindo Você gostou da sua festinha, Giovanna? Gostou da sua festa, Giovanna? Estão tirando foto até agora? O pessoal está tirando foto até agora dos meninos? Eu vou parar mesmo, Giovanna Você vai parar para casa? Amanhã eu vou levantar, você vai ficar dormindo? Nossa!